Eu sei que o meu pranto é o seu maior prazer Sua alegria é me fazer sofrer Por seu amor, por te querer Olha, você precisa só mudar mais um pouquinho Deixar de lado esse seu jeito mesquinho Caso contrário eu terei que te esquecer Te esquecer Às vezes querendo a gente deixa de querer Às vezes amando a gente deixa de amar Às vezes quando encontra um amor rebelde assim De tanto amor a gente acaba por odiar Às vezes querendo a gente deixa de querer Às vezes amando a gente deixa de amar Às vezes quando encontra um amor rebelde assim De tanto amor a gente acaba por odiar Olha, você precisa só mudar mais um pouquinho Deixar de lado esse seu jeito mesquinho Caso contrário eu terei que te esquecer Às vezes querendo a gente deixa de querer Às vezes amando a gente deixa de amar Às vezes quando encontra um amor rebelde assim De tanto amor a gente acaba por odiar Às vezes querendo a gente deixa de querer Às vezes amando a gente deixa de amar Às vezes quando encontra um amor rebelde assim De tanto amor a gente acaba por odiar Às vezes querendo a gente deixa de amar Às vezes querendo a gente waveform Às vezes querendo a gente river Às vezes querendo a gente ficar Quando a saudade doer E a solidão machucar Pra não pensar em você Nem procurar seu olhar Vou enganar a paixão Pedir pro meu coração Que já deixei de te amar Eu vou fingir que esqueci Que não chorei nem sofri Vendo você me deixar E se a lembrança insiste Em procurar por nós dois Vai encontrar seu adeus Dizendo volto depois É impossível eu sei Mentir que nunca te amei Que foi o sonho e acabou Mas tenho que aceitar Cuidar de mim e tentar Me encontrar no outro amor Mas se eu me engano Me desespero Porque te amo Porque te quero E a minha vida É só pensar em você O tempo todo O dia inteiro Sinto o seu corpo Sinto o seu cheiro E a minha vida É só pensar em você E se a lembrança insiste Em procurar por nós dois Vai encontrar seu adeus Dizendo volto depois É impossível eu sei Mentir que nunca te amei Que foi o sonho e acabou Mas tenho que aceitar Cuidar de mim e tentar Me encontrar no outro amor Mas se eu me engano Me desespero Porque te amo Porque te quero E a minha vida É só pensar em você O tempo todo O dia inteiro Sinto o seu corpo Sinto o seu cheiro E a minha vida É só pensar em você O tempo todo O dia inteiro Sinto o seu corpo Sinto o seu cheiro E a minha vida E a minha vida É só pensar em você Sim, sim, sim Sim, sim, sim Sim, sim Sim, sim Você pode revirar o mundo E não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perder Tem a sensação de tá vivendo Uma cena louca em filme de terror Sinto que também estou sofrendo A mesma saudade, a mesma falta de amor Eu duvido que você não me ama Eu duvido que o calor de seu campo Eu duvido que em seus sonhos não chama Por fim Acredito que a paixão não morreu Acredito que seu desejo sou eu Acredito que toda briga de amor é assim Eu duvido que o calor de seu campo Legend Luiz Costa Eu duvido que você não me ama Eu duvido que o calor de seu campo Eu duvido que em seus sonhos não chama por mim Acredito que a paixão não morreu Eu acredito que seu desejo sou eu Acredito que toda briga de amor é assim Eu duvido que você não me ama Eu duvido que o calor de seu campo Eu duvido que em seus sonhos não chama Por fim Acredito que a paixão não morreu Acredito que seu desejo sou eu Acredito que toda briga de amor é assim Meus olhos brilham quando te vejo Meus lábios tremem de desejo As pernas vão bem quando sente o teu calor O meu coração só fala de amor Será que só eu estou apaixonado? Será que você não sente nada por mim? Os meus sentimentos só falam de você Eu só tenho medo de um dia te perder É paixão, é loucura É desejo, é amor O meu corpo te procura Transpirando de amor Ai, é amor Ai, é amor Ai, é amor Ai, é amor É paixão É talento Ai, é minutinho Ai, é amor É amor O meu corpo te procura Transpirando de amor Ave 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 amor E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com meu peito gritando Te amo, te amo, te amo Pode beber, só não pode chorar Asas livres Entre ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar todo esse amor que eu tenho aqui Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão e não poder Te levar pra casa Ficar tão perto assim da sua boca e não poder Beija lá E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí É justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então só amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com meu peito gritando Te amo, te amo E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com meu peito gritando Te amo, te amo Te amo Anzinhoscds.com.br E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí É justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então só amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com meu peito gritando Te amo, te amo E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com meu peito gritando Te amo, te amo E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com meu peito gritando Te amo E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com meu peito gritando Te amo, te amo Te amo Oi, com meu peito gritando As vezes a minha cabeça Parece faltar parafuso Estão me chamando de louco É você Está me deixando confuso Quem vê meu olhar tão distante Já sabe da minha paixão Já sabe da minha paixão Conhece o meu pensamento E até escuta que o meu coração Bate tum, tum, tum de saudade Doido querendo você Vem trazer esse amor Arrancar minha dor De sua ave ferida Bate tum, tum, tum de saudade Volta correndo pra mim Vem dizer que sou seu Traz de volta o que é meu É você, minha vida As vezes a minha cabeça Parece faltar parafuso Estão me chamando de louco Por que é você Está me deixando confuso E vê meu olhar tão distante Já sabe da minha paixão Conhece o meu pensamento E até escuta que o meu coração Bate tum, tum, tum de saudade Doido querendo você Vem trazer esse amor Arrancar minha dor De sua ave ferida Bate tum, tum, tum de saudade Volta correndo pra mim Vem dizer que sou seu Traz de volta o que é meu Que é você, minha vida Vem dizer que sou seu Agora sim, Ricardo Rocha Seresta romântica Vergem nos gosta Não venham e por regras Na minha vida Dizendo o que eu devo Ou não devo fazer Com esse amor Só eu sei o que faz bem Faz meu coração sentir Ele Por isso eu não vou dar o rio Do que os outros dizem Vou lutar contra as vontades Do meu coração Vou impedir o desejo No beijo de amar Não importa se é tarde, noite, madrugada Ou raiar o dia E na hora que der Eu vou ter Sua companhia Eu quero esse amor Nascer o meu amor Eu quero ser feliz Não importa o que diz Eu quero esse amor Eu quero esse amor Nascer o meu amor Eu quero ser feliz Não importa o que diz Eu quero esse amor Vou lutar contra as vontades Do meu coração Eu vou impedir o desejo No beijo de amar Não importa se é tarde, noite, madrugada Ou raiar o dia Na hora que der Eu vou ter Sua companhia Eu quero esse amor Nascer o meu amor Eu quero ser feliz Não importa o que diz Eu quero esse amor Eu quero esse amor Nascer o meu amor Eu quero ser feliz Não importa o que diz Eu quero esse amor Eu quero esse amor Nascer o meu amor Eu quero ser feliz Não importa o que diz Eu quero esse amor Eu quero esse amor Eu quero ser feliz Eu quero ser feliz Eu quero ser feliz Não importa o que diz Eu quero esse amor Eu quero ser feliz 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 Não importa o que diz Eu quero ser feliz Eu quero ser feliz Eu quero ser feliz Já não importa o que diz Já não consigo esquecer Eu quero ser feliz Eu quero ser feliz A nossa vida Bebe Seja alegria Pois eu me amo Como um anjo Você apareceu na minha vida Como um anjo Repleto de ternura e de paixão Como um anjo Encanto e sedução, doce aventura Que loucura Você desabrochando no meu coração Linda menina Com mulher inocente e malícia Desejo e tentação Que me cobre de amor e carícias Vencendo a solidão Só você Pra me fazer feliz Ai, 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 ai Anjo A luz do sol tá me acordando Não vai embora, estou te amando Por favor Não me deixe só Ai, 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 ai Anjo Não quero abrir meus olhos Quero seguir vivendo o sonho De sermos só Você e eu Anjo Anjo Pra me fazer feliz Pra me fazer feliz Ai, 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 ai Anjo A luz do sol tá me acordando Não vai embora, estou te amando Por favor Não me deixe só Ai, 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 ai Anjo Não quero abrir meus olhos Quero seguir vivendo o sonho De sermos só Você e eu Outra vez Meu coração te procura Outra vez A solidão me tortura E eu aqui Com esta saudade bandida Falta amor Falta você, minha vida Vem viajar no meu corpo Traga os sonhos meus Traz de volta o meu sorriso Pelo amor de Deus Estou perdido de desejo Estou apaixonado Aborrecido Coração magoado Mas não tem jeito Eu quero ter você Estou perdido de amor Estou de mal com o mundo Obsessão Amor de vagabundo Mas não tem jeito Eu quero ter você Preciso de você Preciso Preciso de você Amor eu sou seu dependente Amor eu sou seu dependente Coração carente Vai me enlouquecer Preciso Preciso de você Aqui Sem seu amor Tudo é saudade Faz minha vontade Vem me dar prazer Preciso 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 de você Aqui Amor eu sou seu dependente Coração carente Vai me enlouquecer Preciso Preciso de você Aqui Sem seu amor Tudo é saudade Faz minha vontade Vem me dar prazer Sem seu amor Tudo é saudade Faz minha vontade Vem me dar prazer Muitas vezes ela abriu Coração pra me entregar O seu amor E eu feito idiota Inconsequente Nunca parei pra ouvir Confesso que eu tinha Em minhas mãos A joia rara E não dei valor Não cuidei Não lapidei Então dancei Tenho que admitir Hoje Hoje minha vida É só beber E chorar Meu travesseiro É a mesa De um bar Desculpe Esse vexame Por me descontrolar Assim É que a saudade Está doendo em mim Pode ser duro Na queda Ter coração de pedra Mas quando um grande amor Vai embora Aí o homem Sora Aí o homem Chora Pode ser duro Na queda Ter coração De pedra Mas quando um grande amor Vai embora Aí o homem Sora Aí o homem Sora Marqueus Maia Pra você Muitas vezes Ela abriu o coração Pra me entregar O seu amor E eu Feito idiota Inconsequente Nunca parei Pra ouvir Confesso Que eu tinha Em minhas mãos A joia rara Que não dei valor Não cuidei Não lapidei Então dancei Tenho que admitir Hoje minha vida É só beber e chorar O meu travesseiro É a mesa de um bar Desculpe Esse vexame Por ter me Incomportado Assim É que a saudade Está doendo em mim Pode ser duro Na queda Ter coração De pedra Mas quando um grande amor Vai embora Aí o homem Sora Aí o homem Chora Pode ser duro Na queda Ter coração De pedra Mas quando um grande amor Vai embora Aí o homem Sora Aí o homem Sora Pode ser duro Aí o homem Sora Não adora Música 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 B.J. Luiz Costa Não sei o que é que eu faço sem o seu amor Meu bem, estou sozinho, preciso de você Por Deus como eu te quero, eu não posso te perder Eu sinto muito a sua falta, muito a sua falta Me dê mais uma chance que eu quero te mostrar Como você pode me dar o seu amor Ciúmes que me fez eu não posso mais lembrar Meu coração tá em pedaço Está em pedaço Volte amor, eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo, mas não me deixe nessa solidão Volte amor, eu sinto a falta dos seus beijos É matar o meu desejo, tirar essa dor de dentro do meu coração Música Não sei o que é que eu faço sem o seu amor Meu bem, estou sozinho, preciso de você Música Por Deus como eu te quero, eu não posso te perder Eu sinto muito a sua falta Muito a sua falta Muito a sua falta Me dê mais uma chance que eu quero te mostrar Música Como você pode me dar o seu amor Ciúmes que me fez eu não posso mais lembrar Meu coração está em pedaço Está em pedaço Volte amor, eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo, mas não me deixe nessa solidão Volte amor, eu sinto a falta dos seus beijos É matar o meu desejo, tirar essa dor de dentro do meu coração Volte amor, eu sinto a falta dos seus beijos Volte amor, eu sinto a falta dos seus beijos É matar o meu desejo, tirar essa dor de dentro do meu coração Eu quero agradecer a Deus primeiramente Por estar realizando mais um trabalho E também agradecendo ao estúdio A Tico, ao que digo José Amado, no volume 3 Já bebi demais Por causa desse amor Já é de madrugada E você não vem E você jurava Que seu amor não era de mais ninguém As horas não passam E eu a te esperar Se já está com outro amor Em meu lugar Eu nunca pensei Que eu iria te amar tanto assim Me deixou esperando Me deixou esperando Me estilamentando Esperando por ti Eu nunca pensei Que eu iria te amar tanto assim Que o meu amor é tão grande Que assim no instante Fosse chegar ao fim Que eu iria te amar tanto assim Já bebi demais Por causa desse amor Já é de madrugada E você não vem E você jurava Que seu amor não era de mais ninguém As horas não passam E eu a te esperar Será que está com outro amor Em meu lugar Eu nunca pensei Que eu iria te amar tanto assim Me deixou esperando Triste e lamentando Esperando por ti Eu nunca pensei Que eu iria te amar tanto assim Que o meu amor é tão grande Que assim no instante Fosse chegar ao fim As horas não passam E eu a te esperar E eu a te esperar Será que está com outro amor É em meu lugar É em meu lugar Eu nunca pensei Que eu iria te amar tanto assim Me deixou esperando Me deixou esperando Triste e lamentando Esperando por ti Eu nunca pensei Que eu iria te amar tanto assim O meu amor é tão grande Que assim no instante Fosse chegar ao fim O meu amor é tão grande Que assim no instante Fosse chegar ao fim Aqui vai meu abraço Pra todo o Brasil Beijos amados Românticos do Brega E agradecendo a participação De Frank e seus teclados Na gravação do meu mais novo CD E agradecendo a participação E agradecendo a participação Quando você apareceu Na minha vida Tudo mudou Com o meu coração Você mexeu Sentimento de amor Na hora rolou Eu nunca senti Uma coisa assim Sentimento estranho Dentro de mim A minha vida Era só curtição Você foi chegando E lançou meu coração No corpo de mulher Com o olhar de menina Eu me apaixonei Naquela coisa mais linda Sentimento de amor Quando chega é assim Dois corpos ardentes Queimando um amor sem fim Sentimento de amor Sentimento de amor Quando chega é assim Dois corpos ardentes Queimando um amor sem fim Dois corpos ardentes Queimando um amor sem fim Dois corpos ardentes Queimando um amor sem fim Dois corpos ardentes Dois corpos ardentes Queimando um amor sem fim Dois corpos ardentes Queimando um amor sem fim Dois corpos ardentes Sentimento de amor Com o olhar de menina Com o olhar de menina Eu me apaixonei Naquela coisa mais linda Aquela coisa mais linda Sentimento de amor Quando chega é assim Dois corpos ardentes Dois corpos ardentes Queimando um amor sem fim Sentimento de amor Quando chega é assim Dois corpos ardentes Queimando um amor sem fim 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 Vai por aí Com uns e com outros E passa por mim Faz pouco de mim Anda muito bem Com todos menos comigo Seus olhos são Sempre desbofetadas No meu coração Me dizem que não E vai por aí Com todos menos comigo E gosta de rir Diante de mim Representa o papel De sereia feliz E perde seu controle Com todos menos comigo Já cheguei a pensar Mas de uma vez Me fazer infeliz Te provoca prazer Dizer que faz amor Com todos menos comigo Mas hoje eu sei Mas hoje eu sei Que dentro de mim Tem um lance do amor Que não tem mais fim Isso acaba mal Com todos menos comigo Nunca diga jamais Já cheguei a pensar Já cheguei a pensar Mais de uma vez Oh, 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 oh Yeah, yeah Música 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 Amiga, quero te contar Como está lá em casa Eu era tão feliz e muito bem amada Hoje isso faz parte do passado Ele não dá mais atenção Quando chega em casa Fala comigo, me deixa largada Não aguento mais essa humilhação Ele só quer viver agora nesse zap zap Mandando áudio, trocando mensagens Nem se lembra mais que eu existo Desisto, pode ir embora, não te quero mais Siga sua vida, me deixe em paz Eu vou fazer tudo o que você me faz Ele só quer viver agora nesse zap zap Mandando áudio, trocando mensagens Nem se lembra mais que eu existo Desisto, pode ir embora, não te quero mais Siga sua vida, me deixe em paz Eu vou fazer tudo o que você me faz Bergei, Luiz Costa Quando ele chega em casa Tudo abandonado Já não tem mais amor Nas coisas que eu faço Pra mim agora é um tanto faz Agora só cuido de mim Pico pro zap zap Falar com as amigas Trocando mensagens Não me importa mais Agora eu sou feliz Ele vem pedir perdão pelo abandono Cheio de promessas, carinhos e sons Achando que eu vou cair nessa Pra mim você já é passado E o futuro eu já tenho Já arranjei alguém pra cobrir o seu tempo Nas horas que você me deixava sozinha Ele vem pedir perdão pelo abandono Cheio de promessas, carinhos e sons Achando que eu vou cair nessa Pra mim você já é passado E o futuro eu já tenho Já arranjei alguém pra cobrir o seu tempo Nas horas que você me deixava sozinha O que você me deixava sozinha O seu corpo é uma fonte de desejo Que fascina com seus beijos Tudo que faz lembrar você Te vejo em meu som Um pensamento Não te esqueça Um só momento Este amor Que me faz sofrer No meio da noite Uma dor me consome No meu desespero Eu grito seu nome Eu grito seu nome Distante assim É tão ruim Isto me dói demais Preciso tanto do seu amor Que com ele eu tenho paz Pobre de mim Pobre de mim Vivendo assim Sem ter você aqui Teu amor é uma semente O meu coração é um jardim Que aos poucos Que aos poucos foi crescendo E tomou Conta de mim Conta de mim Aí vai um abraço Ao meu amigo José Ônitras Um abraço de Laís Seus teclados E essa rapaziada Que tá curtindo Laís No meio da noite Uma dor me consome No meu desespero Eu grito seu nome Distante assim É tão ruim Isto me dói demais Preciso tanto do seu amor E com ele eu tenho paz Pobre de mim Vivendo assim Sem ter você aqui Teu amor é uma semente O meu coração é um jardim Que aos poucos foi crescendo E tomou conta de mim Olha lá, mestre Percebendo seu olhar Em cada rua em que eu passei Em cada esquina em que eu paguei Tentei te encontrar Em cada rua se eu quis te ver Eu quis fugir da solidão Mas esse vacio no coração Me diz que não vai dar Onde você anda Que eu não consigo achar O seu caminho Ficar assim sozinho Sem você Me dá uma vontade De morrer Eu estou perdido Nem sei que dia é hoje Da semana Mas sei que pra quem ama Qualquer dia é bom Pra se amar Amar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Em cada rua se eu quis te ver Eu quis fugir da solidão Mas esse vacio no coração Me diz que não vai dar Como é que é Onde você anda Que eu não consigo achar O seu caminho Ficar assim sozinho Sem te ver Me dá uma vontade De morrer Eu estou perdido Nem sei que dia é hoje Da semana Mas sei que pra quem ama Qualquer dia é bom Pra se amar Amar Preciso te encontrar 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 Valeu galera Obrigado Até a próxima Seguro Porque eu tenho sempre Que pedir Porque eu tenho sempre Que aceitar Toda vez que eu peço Um carinho Você sempre dá um jeitinho De fugir e me deixar Porque eu tenho sempre Que aceitar Toda indiferença em seu olhar Você quer que eu seja Do seu jeito Eu digo não Eu não aceito Mas não deixo de te amar Eu quis fugir dessa paixão Desse encanto Desse amor Que eu quero tanto Que nem sei como evitar E ainda vem você Quem diz Que eu tenho tudo Mas a dona do meu mundo É você E ninguém mais Eu quis fugir dessa paixão Desse encanto Desse amor Desse amor Que eu quero tanto E nem sei como evitar E ainda vem você E diz Que eu tenho tudo Mas a dona do meu mundo É você E ninguém mais E ainda vem você E diz Que eu tenho tudo Mas a dona do meu mundo É você E ninguém mais E ninguém mais E essa é pra galera Que curte o Marquinhos Maia O nosso novo sucesso Nessa vida não dá pra ficar Sem um grande amor É por isso que eu tenho medo Que eu tenho medo É você E eu quero que fique pra sempre comigo Essa vida sem você É como o céu É você Que eu quero que fique pra sempre comigo É você Que eu quero comigo É você Que eu quero que fique pra sempre comigo Nessa vida não dá pra ficar Sem um grande amor Um alguém Um alguém Que te ama E que te dê valor É por isso que eu tenho medo De te perder Você é a pedra preciosa Do meu viver É você É você É você Que eu quero que fique pra sempre comigo É você Que eu quero comigo É você É você Que eu quero que fique pra sempre comigo Nessa vida sem você É como o céu Sem as estrelas Eu não posso mais ficar Nem mais um minuto Nem mais um minuto Sem o teu olhar É você É você Que eu quero comigo É você Que eu quero que fique pra sempre comigo É você Que eu quero comigo É você que eu quero que fique pra sempre comigo Eu venho vindo de uma aderência distante Sou um boiadeiro errante que nasceu naquela serra O meu cavalo corre mais que o pensamento Ele vem no passo lento porque ninguém lhe espera Tocando a boiada, uê, 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 uê Eu vou cortando a estrada, uê, uê, uê Tocando a boiada, uê, 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 uê Eu vou cortando a estrada Toque o berrante, o capricho José Vicente Mostre para essa gente o carinho das alterosas Pegue no laço, não se entregue companheiro Chame o cachorro canteiro Que essa reis é perigosa Olhe na janela, uê, 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 uê Que linda donzela, uê, uê, uê Olhe na janela, uê, 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 uê Que linda donzela, uê Alô, tia, alô, Vitória, aquele abraço Sou o banhadeiro, minha gente o que que há Deixe meu gado passar, vou cumprir com minha sina Lá da baixada, quero ouvir a Siriema Pra lembrar de uma pequena que eu deixei lá em Minas Mas ela é culpada, uê, 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 uê Deu viver nas estradas Um abraço ao meu amigo Preada, Blitz, Casa Show, Queimadas, Araíba O Rio tá calmo e a boiada vai nadando Veja aquele boi berrando, Chico Beto corre lá Lá se mestiço, salve ele das pirãs E o gado da campanha, pra viagem continuar Com destino a Goiás, uê, 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 uê Deixei Minas Gerais, uê, uê, uê Com destino a Goiás, uê, 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 uê Deixei Minas Gerais, vamo nós Um abraço a minha amiga Ivete Lopes Em Queimadas, em breve estaremos aí Alô meu amigo Tiago Sul Um dos produtores de Joãozinho dos Teclados Alô meu amigo Tiago Sul A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL